Tenho certeza que você está pensando que é o fim. É Deus quem vai fazer a mudança. Deus já está trabalhando nesse propósito. Sabe por que tudo está dando errado hoje? É Deus te encaminhando para o propósito que Ele tem na sua vida. Fique sem entender, só não questione Deus. Não coloque Deus na parede. Por que Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Não! Diga para Deus o seguinte, Deus, se é para entregar o meu melhor, faça na minha vida conforme a tua vontade. Hoje você não entende por que a porta fechou, por que a saúde foi embora da tua vida, a enfermidade tomou conta, mas amanhã você vai compreender que o melhor para a tua vida é o melhor de Deus. Vai ter reboliço na sua vida. Muitos que olham para você hoje não acreditam na tua mudança, não acreditam que você vai ter uma transformação, lá na frente vão bater palmo para você. Porque vão ver o poder de Deus, a glória do Senhor sobre a sua vida. É por isso que hoje está dando errado. Deus está permitindo dar errado hoje para que amanhã dê certo. Fique na posição aguardando o tempo da sua vitória. porque Deus está encaminhando tudo para que isso chegue até você. Receba em nome de Jesus.